A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 10 versículos 1 a 7 Naquele tempo Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade Estes são os nomes dos doze apóstolos Primeiro Simão chamado Pedro e André seu irmão Tiago filho de Zebedeu e seu irmão João Filipe e Bartolomeu Tomé e Mateus o cobrador de impostos Tiago filho de Alfeu e Tadeu Simão Zelota e Judas Iscariotes que foi o traidor de Jesus Jesus enviou estes doze com as seguintes recomendações Não deveis ir onde moram os pagãos nem entrar nas cidades dos samaritanos E diante das ovelhas perdidas da casa de Israel Em vosso caminho anunciai o reino dos céus Está próximo Uma grande alegria quando nós ouvimos a lista daqueles que foram chamados por Jesus Esses doze foram os primeiros Com vários temperamentos Vários jeitos de existir Até no meio deles um que veio atrair Jesus O que estava à frente de todos Também negou conhecer Jesus E daí por diante podemos ver as características As qualidades e eventuais fragilidades de todos eles E eles ganharam uma missão muito importante Que a igreja precisa retomar hoje com toda a força Ir às ovelhas perdidas Tenho observado que este tempo de pandemia em que nos encontramos Traz consigo um grande risco É o risco da dispersão E por isso Faz-se necessário que nós olhemos para as ovelhas perdidas Aquelas que estão mais distantes E que cheguemos a um passo muito importante A preferência por aqueles que estão mais distantes A preferência pelos mais sofredores A preferência por aqueles que estão mais machucados Esta é a tarefa que nós queremos assumir Com muita disposição Ir ao encontro das ovelhas perdidas da casa de Israel Ir a este encontro Muitas vezes pode significar para nós Uma atenção maior que uma pessoa de nossa casa Não significa sempre Garantir que aquela pessoa vai começar uma vida sacramental Não Ter atenção Ir ao encontro dela Ouvir os seus queixumes As suas dificuldades Querer bem a essa pessoa Fazer pequenos gestos E se podemos falar da casa Você pode ampliar tudo isso Ao relacionamento que tem E até o mundo inteiro É palavra de vida eterna Até a próxima La Mely Eu൜ Eu 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 Obrigado.